Queimou um sensor indutivo meu, ele é PNP, e eu leio no estoque, lá só tem NPN. NPN. E agora? Entendeu? Eu até no artigo, eu cito isso, ah, eu vou deixar a máquina parada? Se não, você vai desenvolver um comando elétrico. Ah, mas não tem na máquina, não tem na máquina, você vai fazer por fora. Sim. Você vai usar o relé, você vai inverter tudo, até comprar peça, até chegar, e depois você tira. Mas é recurso que a gente vê com a experiência. Sim. Entendeu? Aí você pergunta para um recém-formado, ó, você sabe fazer inversão PNPNPN? Ah, eu nunca vi o esquema elétrico. Mas é conceito. Sim. É conceito. Você utilizando um relé, você consegue acionar maiores cargas, você consegue inverter sinais, você consegue mudar uma lógica. Às vezes você pega, a gente que trabalha na parte de manutenção, projetos, a gente vai fazer um atendimento no cliente, você chega no cliente e fala assim, ó, eu preciso dar 100 do CLP. Ah, o cara que tinha 100, ele morreu. Não tem, não existe mais, né? Não existe mais, é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado.